Olha, gente, que presentinho fofo que a gente recebeu. Uma cliente nossa, acho que BBD94, se não me engano, mandou essas gravatas pra gente ajustar. Olha que bonitinhas, acho que elas são novinhas, porque eu vi até a etiqueta nelas aqui. Novinhas, intactas, da Ferragama. Olha que linda, eu amo azul, gente. Vem embaladinho. O que a gente vai fazer? Ela me mandou um modelo e a gente vai afinar a largura da gravata. Ele já fez esse serviço comigo, o dono da gravata. E agora, ele nem chegou a tirar da caixa. Ele me mandou do jeito que tava pra gente poder fazer a diminuição. Tati, como que é feito isso? A gente abre a estrutura da peça, refaz todo o corte do molde interno aqui, ó. Não sei se a câmera tá conseguindo pegar. A gente corta a entretela aqui dentro e remodela ela. Então, faz todas essas costuras manualmente, aqui na peça. Vou abrir aqui pra vocês verem. Eu achei tão fofo, gente, elas irem assim, embaladinha. Olha que linda. Deixa eu virar essa aqui. Ela tá amassadinha porque ela veio pro correio, tá, gente? Tá na própria caixa. Ela amassou. São todas da Salvatore. A que ela me mandou de modelo tá dentro da sacola, já tá pronta. Essa de modelo a gente que fez, na verdade. E aí ela mandou essa de referência pra gente poder fazer da mesma forma. Deixa eu ver aqui. Ah, e aí ele me mandou uma sem a caixinha. Provavelmente era já uma que ele já tinha. Deixa eu virar aqui, fechadinho, bonitinho. Vou amassar a gravatinha dele. Aí essa aqui, essa aqui que vai ser minha referência de modelo. Deixa eu só... Essa aqui, eu vou fazer por essa. Olha a diferença, gente. De largura. Dá mais ou menos... Um centímetro de cada lado, tá vendo? Então, essa azul e as outras vão ficar na largura dessa bordua aqui, dessa marsala. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Essa aqui é uma Crawford. Essa aqui a gente já ajustou. Ele só mandou como modelo pra gente poder lembrar. Ela e essa aqui é uma zênia. E essas aqui são da Salvatore. Tá bom? Beijinho pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.